Dá um abraço no irmão que você conhece, diga para ele assim, cabeça ungida e cabeça erguida. Cabeça ungida é cabeça erguida. Antes da gente continuar, eu gostaria de fazer uma unção no alto da sua cabeça. Posso fazer isso? Salmo 23, versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e a minha saúde transborda. E a minha prosperidade transborda. Eu vou dizer de novo, diga assim, unge a minha cabeça com óleo e tudo o que eu tenho transborda. Dá um glória a Deus aí. Senta um minutinho. Por que que o rei Davi, por que que o rei Davi fez essa declaração? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. O que que ele era, gente? E como pastor de ovelhas, Davi sabia que uma ovelha sadia, ela dá muita cria. Vou dizer de novo, ovelha sadia, faz assim ó, dá muita cria. Mas uma ovelha adoentada, ela além de não produzir, ela mata as outras ovelhas. Então Davi, ele viu, quem está aí? Ele viu muitas vezes uma ovelha dar cabeçada na outra ovelha. Ele viu muitas vezes uma ovelha andando assim ó, num caminho. E de repente a ovelha sair correndo e pular dentro de um precipício. Ele viu muitas vezes uma ovelha bater a cabeça dela na parede. A ponto de abrir o crânio e ela morrer ali, batendo a cabeça na parede. Por que que Davi, ele disse, unges a minha cabeça com óleo? Porque Davi sabia que existe no reino animal, um tipo de mosca lá no Oriente Médio. Que ela coloca uma larva aqui ó, na ovelha. E essa larva, ela sobe e ela atua no cérebro da ovelha. Enlouquecendo a ovelha. E uma vez a ovelha ficando louca, ela dá cabeçada em outra ovelha. Ela batia a cabeça na parede, ela suicidava. Quem está aí? Fala com o seu irmão, você é uma ovelha meu irmão. Vamos falar com ele, você é uma ovelha. Você já viu ovelha dentro da igreja dando cabeçada em outro irmão, batendo, xingando. Tem gente irmãos que, essa mosca, na verdade que pousava na ovelha, é um espírito maligno que pousa na cabeça da ovelha hoje aqui. E se existe um negócio que pode destruir uma pessoa, é o pensamento errado. É quando entra um pensamento, um sentimento na cabeça da pessoa, ela diz, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou fazer. Todo mundo está vendo que vai dar merda, que vai dar errado, que vai estragar tudo. E a pessoa, ela vai por aquele caminho. Por quê? Porque o diabo conseguiu penetrar na cabeça da pessoa. Por isso que eu estou dizendo, cabeça ungida, é cabeça erguida, é proteção garantida. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Se você quer destruir a sua vida, é o diabo não entrar no seu corpo, mas ele conseguir penetrar na sua mente, e te desestabilizar, e te desequilibrar, e deixar você louco. Você, ele coloca uma paixão esquisita na sua cabeça, aí você larga a família, você larga tudo. Ele coloca um negócio errado, ele coloca uma gambiarra, ele coloca... E tem gente, irmãos, que sofre hoje de síndromes, síndrome de pânico, síndromes que atacam a pessoa, síndrome de inferioridade, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas em depressão, em estado de depressão profundo. O que que é isso? É o mal que conseguiu controlar a cabeça da pessoa. Quem está aí? Se ele conseguiu entrar na sua cabeça, ele domina o seu corpo inteiro. Tem gente agora deitada, ela fica deitada dentro de casa, dormindo, e ela não se ergue, ela não se levanta, é um pensamento atacando ela, fala com o seu irmão, é a mosca que pousou na cabeça da pessoa. Quem está aí? E eu queria orar para a sua cabeça, para você ter equilíbrio. Quem está aí? Quem está ligado? Para você ter equilíbrio espiritual, independente de qualquer situação, você saber que Deus está acima de todas as coisas e o reino dele é sempre eterno e ele está no controle de tudo. Quem está aí? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Olha para o irmão e diga, não desespera não, irmão, pelo amor de Deus. Ah, pastor, mãe, eu estou em crise, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. A crise está na sua cabeça, não está em Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Ela só está na sua cabeça, se ela sair da sua cabeça, a sua vida vai ficar em paz. Então o que o diabo está à procura? Ele está à procura da mente das pessoas, da cabeça das pessoas, dele construir um ninho na cabeça das pessoas e ele ninha dentro da... Você já ouviu falar, endemoniado. Endemoniado é a pessoa que o espírito fez ninho na cabeça dela, na mente dela. E ela dá cabeçada, ela suicida. Tem gente que volta atrás em tudo que prometeu a Deus. Tem gente que sabe o que é demônio e essa mosca pousa na cabeça dele e ele volta a servir os demônios. Eu conheço pessoas que estiveram dentro da igreja, expulsavam o demônio, saiu da igreja e voltou a servir os demônios na feitiçaria. O que aconteceu com essa pessoa? O diabo conseguiu entrar onde? E tem gente que quando vira a cabeça desconhece, você fala, esse irmão estava na igreja, mas essa pessoa que estava congregando com a gente, o que aconteceu? O espírito maligno, ele quer dominar o pensamento de cada um de nós. Quem está aí? Aonde ele quer? Ele quer entrar na minha cabeça. Se ele entrar na minha cabeça, a minha cabeça é o jardim, de onde eu colho todas as coisas que eu tenho. Se o meu jardim aqui estiver bagunçado, eu não consigo produzir nada, eu não consigo colher nada, eu não consigo fazer nada. Então, Davi disse assim, Deus unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice e a minha saúde transbordam. Deus unge a minha cabeça com óleo e as minhas vitórias transbordam. Deus unge a minha cabeça com óleo. O que é que eu faço? Lá na minha casa, eu tenho uma mesinha no quarto, onde eu ponho o celular, ponho a chave do carro. Quando você vai sair, está tudo ali, no lugar só. E ali eu deixo um vidrinho de óleo. Todas as vezes que eu vou sair, eu pego o óleo e passo na minha cabeça. Porque isso é Davi que tem que fazer, eu tenho que fazer, você tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Porque a única coisa que repele esse espírito maligno, é a unção de Deus sobre a cabeça da gente. Quem está aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Então, as vezes a pessoa começa muito bem, com pouco ela dá aquela queda. Você já viu gente que oscila? Ela está muito bem, cai tudo, você fala, o que está acontecendo? A família fica desesperada, o pastor fica desesperado, porque um dia a pessoa está dando glória a Deus, outro dia ela está mandando todo mundo para o inferno. Um dia ela está servindo a Deus, outro dia ela não quer nada com nada. O que está acontecendo? A mente da pessoa está sob domínio de Satanás. O corpo dela está legal, mas a mente está sob domínio do diabo. Por isso eu gostaria de fazer a unção de Davi sobre a sua cabeça agora. Posso fazer isso? E repelir esses pensamentos. Diga assim, cabeça ungida. Como é que é? Cabeça ungida. É cabeça erguida.